Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua certeza é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adulterio Eu deixo esse carro, seu lado, seu olhar E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer, eu quero ouvir A cela da nossa paixão Quem sabe conta assim? Não quero advogado, quero regime fechado Com você, amor Nós somos bagunçados e eu tenho esse pecado Não quero advogado, quero regime fechado Com você, amor Nós somos bagunçados e eu tenho esse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Vamos chegando pra cá, sim Mais uma vez comigo, vem Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse carro, seu lado, essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando pra cá, sim Quem sabe quando assim, vem? Oh, 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 oh Não quero advogado, quero regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e eu tenho esse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado, quero regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e eu tenho esse pecado É bom te descer meu coração Eterno prisioneiro da paixão Uh!